O senhor Lula, o senhor promete o tempo todo, o senhor prometeu levar água para o Nordeste e agora o senhor está prometendo picanha e cerveja, o senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja relada. O senhor promete o tempo todo. Música 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 E aí 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 E aí